né Temer O cordado tava nesse lado Eu sei que demorou pra trás do velho Caiu fácil pra acender, caiu Não vem pra dar uma pega . O aqui O carro é que? O aqui O aqui O aqui Agora eu não me interrompo O aqui O aqui É que você tá lá, põe esses põe a mora pra baixo Põe a mora pra baixo Põe a mora pra baixo Estou vendo, mandando o que você me pegou Caça de... 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 O que é que é que é? O que é que é que é? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.